Pode dizer, pode dizer o que aconteceu Alguém está aqui, me diga por favor Me destruí, estou destruído aqui neste lugar Por que você não vê, insiste em sorrir E respirar, não vai adiantar assim permanecer Eu me perdi, estou perdido, eu não vou me encontrar frio Ser humano, desumano, ser capaz ou incapaz Agora encontrei você Me deixa e não adianta procurar-se Não sou visível ao seu olhar Estou perdido no meio deste caos Não me procure, não vejo quem eu me toquei neste lugar Preciso te salvar de mim, manter a distância Te lembre de mim De tudo que eu fui Não vejo quem eu sou Estou aqui no escuridão e ao meu redor a solidão Você sorri, você não vê, não sou o que foi, nunca vou ser Sem sair ainda, sem escolha Sem sair ainda, sem escolha Sem sair ainda, sem sair Pro evermore Pro evermore Pro evermore E nada que eu faça vai me trazer de volta Muntei o meu interior e abandonei quem eu sou Ser humano diz o ano, ser capaz ou incapaz Preciso que você se abaste Me deixa e não adianta procurar-se Não sou visível, não sou ordeu Estou perdido no meio deste caos Não me procure e antes que o futuro desapareça Se abaste, se cuide, se proteja Não esqueça de mim, de tudo que eu fui Não veja quem eu sou Não me esqueça, não me esqueça Não me esqueça, não me esqueça Conviver com isso, me deixe inerte Não pare e isso é meu passado infelizmente Se lembre de mim, de tudo que eu fui Pode dizer Pode dizer Alguém está aqui Me diga por favor